O que é isso, Vanessa? Eu estou muito desculpa. Eu não estou muito desculpa. Olá, gente! Como vocês estão hoje? Então, hoje eu vou falar sobre o dia que eu fui pra Banff com as minhas amigas. E foi super divertido. Mas aí você vai vir pra mim e vai falar o que isso tem a ver com o seu canal, Vanessa? Então, olha essa foto, tá bom? Viu? Nós todos estamos tomando café nas nossas canecas. E esse café, na verdade, é da... Olha, se você for pra Banff um dia, vai lá e pede um café mocha com chantilly pra levar na sua caneca, ok? Que daí você pode andar pelas ruas de Banff se mostrando com a sua caneca e jogando na cara das pessoas que você é environmentally friendly. Que você liga para a conservação da natureza, ok? Por que você não faz isso? Quando você for pra Banff, vai lá no café e tira uma foto de você com o seu... com a sua caneca, ok? na Evelyn's Again, placa. A razão pela qual nós fomos para Banff foi porque era aniversário da Iúlia. E o seu aniversário da Iúlia... Aí ela queria ver as amigas dela, então ela me convidou pra ir. E a Iana, que é minha outra amiga maravilhosa, ela se juntou a gente, o que foi super legal, foi uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer na minha vida, que foi andar no lago Luiz, porque tava congelado, porque era frio, e quando eu fui lá era sempre verão ou primavera, então o lago nunca estava congelado. Eu sempre quis chegar no final dele. I'm walking on the lake. Look around. Oh my God. What valley are we... Let me state something. We're walking to the end of Lake Louise, which I always wanted to, but we could never do it. Right? Right? Do it, what are you doing? Então eu só quero dizer pra vocês, meninas, que esse dia foi muito legal. Muito obrigada por me convidar, por lembrarem de mim, e por fazer essa nossa amizade mais forte. E olha, eu fiquei tão feliz quando eu te vi aquele dia, e você tava tomando na sua caneca de volta. E o que? Faz um mês que a gente foi pra Banff, e você ainda usa, você tá usando um monte. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada por fazer parte dessa amizade sem desperdícios. Sendo que a Yana já é uma pro nesse assunto. Bom, tenha um bom dia, tenha uma boa noite, já sabe, né? Não seja um desperdiçador de materiais, e por favor, compre uma caneca já, agora, imediatamente. Obrigada. tchau. Would you like some salt and pepper? What? What? Do you like some salt and pepper? Tchau. 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 Tchau.